O Caio foi uma pessoa muito importante pra mim, ele me estendeu a mão. Então tu morou em São Paulo? Eu morei, eu vim pelas mãos do Caio. É ele que me trouxe pra cá, e aí eu morava com o Caio, fazia cursos e tal, e eu trabalhava de garçonete. E aí nós dividíamos uma casa na Vila Olímpia, e ele trabalhava no Estadão na época, de todas aquelas crônicas e tal. Então o Caio foi sempre assim, foi um grande mestre, uma pessoa que, eu falo, me emociono, é uma pessoa que realmente, é, eu não sei o que ele via em mim. Eu ficava quietinha, eu tinha 22 anos, 22? É, eu tinha 22. Eu ficava quieta, porque eu achava que qualquer coisa que eu dissesse ia ser uma besteira, e ele não ia mais querer ser meu amigo. Mas eu não sei o que o Caio via em mim, que era tão menina assim. Mas um dia, o Caio escreveu uma crítica de um trabalho, uma crônica sobre o meu trabalho, e eu olhei, eu li aquilo, que era assim, quem você levaria pra uma ilha deserta, assim, tal. E aí, aquilo ficou lá, passaram-se muitos anos. Eu fui ler essa crônica do Caio, parecia, parei monitor, sabe, parecia que ele era meio... Muitas coisas que o Caio falou ali, eu identifiquei depois, à medida que eu acho que eu fui me formatando como personalidade e tal, e fui sendo essa que estava lá dentro, e que eu não sabia que eu era. O Caio, de uma certa forma, antecipou essa mulher que estava dentro de ti. O Caio, de uma certa forma, antecipou essa mulher que estava no prazo, e foi uma coisa, e foi uma coisa que estava lá dentro de ti.